Olá gente, meu nome é Lucas Pinheiro Conto com a ajuda de vocês pra divulgar essa moda aí que eu fiz Que é sucesso, o nome dela é FEM NOVINHO Se vocês gostarem, curte aí embaixo, meu nome é Lucas FEM NOVINHO Vem na minha, hoje eu tô de nojinha, vamos fazer um programinha Vem novinha, vem na minha, dentro do dojinha, vou te deixar abençoadinha Requebra pra lá, requebra pra cá, rebola e senta Revolta e aguenta minha sequência de paixão Quando eu chego na balada, mulherada se prepara porque é sapa Eu vou chegar de nojinha, eu toco o som do porta-mala E as novinhas se abalam e quebrando na cintura Vai descendo até o chão Elas tão loucas pra beijar na minha boca E coisa louca, elas é vencido papai Eu chamo a erros da pista, tá no sol E se rolar o crime, declaro a gente vai se acabar Repete tudo e é mais ou menos assim E aí Obrigado.